Oi, DJ Lover! Tudo bem? Você é o tipo de pessoa que gosta de um ar mais moderno no seu lar doce lar? Aliás, isso tem tudo a ver com o seu estilo e identidade? Então vem cá! Quero que você conheça o painel Tito da DJ Móveis junto comigo. Ele é um painel suspenso, o que permite a parte de baixo livre. O toque especial fica por conta desse detalhe ripado. Faz toda a diferença, né? Ah, sobre funcionalidade, isso a gente domina! O painel é reforçado, suportando TVs de até 65 polegadas. E do outro lado, tem mais um espaço com uma porta basculante para pertences que deseja guardar. Na parte superior, contamos ainda com uma prateleira de 25 milímetros, ótima para decorar como quiser e dar aquele toque de personalidade ao lar. Vamos às medidas! Largura de 1,50 m, altura de 1,64 m e profundidade de 34 cm. O painel Tito está disponível nas seguintes cores. Gris com carvalho nobre, off-white com marroquim, off-white com nogueira e cinza urbano com nogueira. Se você deseja ter o painel Tito aí na sua casa, encontre uma loja revendedora DJ no site djmóveis.com.br na aba Onde Comprar. Essa é a DJ Móveis, tornando agradável a experiência de viver dias mais juntos. E aí E aí E aí E aí